Olá! É o Esquenta! Olha, terça-feira gorda de carnaval, Mari! Eu adoro carnaval! E você? Tudo bem? Muito bom dia! Primeira vez juntos aqui, né? Juntos, juntos sempre! Para comemorar esse carnaval, nesse feriadão, a gente já começa mandando um beijo para todo mundo que acompanha a gente, não só aqui na capital, mas nos municípios do interior do Amazonas, pessoal de Juruá no canal 8, tem Manacapuru no canal 6 também, Manicoré, todo mundo acompanhando a gente de segunda a sexta, né? Todos da região metropolitana aqui da capital, que assiste a programação da TV em tempo, muitíssimo obrigado pela sua companhia todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre uma companhia boa aqui, levando informações, prêmios e, é claro, a sua participação no programa da comunidade! Hoje tem muita coisa boa, né, Emerson? A gente já começa com o prêmio, é isso mesmo? É isso mesmo! Chega! Pode chegar! Vem chegando, vem chegando comigo nesta terça-feira especial, tá feriado, né? Tá em casa, tá com a família, legal, né? Hoje, terça-feira, vai ter aquele almoço especial em família, né? Tô convidando o povo pra ir pra sua casa, pra almoçar maravilhosamente bem, mas nós temos uma dica muito bacana pra você. O Agora Premiado de hoje é um oferecimento das lojas Três Elefantes, onde você vai encontrar, encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Só lugar de maquiagens, acessórios e tem em dois endereços, na Rua Guilherme Moreira, no centro de Manaus e também aqui no endereço certíssimo da sua economia no Vieira Alves Mall. Agora é o seguinte, você que tá nos assistindo agora, se você quer ganhar esse kit, quem não quer ganhar, hein, Mari, o kit de maquiagem, hein? Ah, eu quero! Eu uso a maquiagem da Três Elefantes, mas com certeza eu queria ganhar esse kit, eu sou louca por esse kit, Emerson. Você vai ligar agora no 3307-3950-3307-3950 pra você participar do Agora Premiado. Hoje tem essas maquiagens, tem até máscara capilar aqui também, tem um copo de unicórnio. Olha, a Jânia arrebentou com esse kit muito bacana e quem sabe não é você que tá do outro lado aí que vai ganhar esse kit no programa de hoje. Agora é o seguinte, não diga lou, diga... Não diga lou, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagens, tá bom? O quê? Repita! Olha só, não diga lou, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagens. Ok! É, então participa, quem sabe não é você, o grande sortudo ou sortuda do programa de hoje, Mari. Eu já venho de notícia, você já comprou seu jornal em tempo hoje? Olha, começa o dia muito bem informado, mostra aqui, Geséu, Geséu, nosso cameraman hoje, que bacana. Você vai começar o dia muito bem informado, com seu em tempo impresso, apenas 50 centavos, viu gente? Muita notícia aqui, tá aí a manchete de hoje do Jornal em Tempo. Mil mandados de prisão contra presos condenados. Aqui mais pra cima, ó, a gente mostra coisa boa no Distrito Industrial, venda de motocicletas sobe 7,2% no início do ano. Que bacana, é pra gerar emprego, é pra gerar renda aqui no nosso Polo Industrial de Manaus. E tem mais notícia, olha, tricampeã, tricampeã do Carnaval de Manaus, Reino Unido da Liberdade. A gente vai mostrar toda essa festa daqui a pouquinho no programa pra você. A festa que entrou pela madrugada ontem nas ruas do Morro da Liberdade. Tem notícia, tem política, tem cultura, tem até as cruzadinhas aí pra você se divertir, né? Na hora do lazer, tem muita coisa boa aqui no Jornal em Tempo, impresso, e você paga apenas 50 centavos pelo jornal, né, Emerson? Vem pra cá com a gente. Pena mesmo, com muita informação, tem receitas também, muita coisa bacana. Tem muita coisa boa. Pra família inteira, né? Pra família inteira, com certeza. Isso mesmo, gente, agora vamos falar dos nossos destaques, né, mudando de assunto. Fala dos nossos destaques do programa de hoje, do programa da comunidade. É claro que nessa terça-feira de carnaval a gente começa falando do tricampeonato da Reino Unido. A festa entrou pela madrugada lá nas ruas do Morro da Liberdade, viu, Emerson? É, festa bacana, né? Que bacana, hein? É, parabéns. Olha aí, olha as imagens do Morro da Liberdade. O repórter Marquise Pereira esteve lá ontem conferindo as ruas tomadas no morro aí. O pessoal se divertindo muito, cantando samba. Olha aí o troféu da tricampeã do carnaval de Manaus. Que bacana isso, hein, homem? Olha só. Isso, você vai conferir a matéria completa aqui no programa da comunidade. Olha, Mari, não tem só carnaval pra foliões de rua, não. Nossos repórteres mostram uma festa diferente. Um baile carnavalesco feito somente pra cachorro. É sério isso, Emerson? E os donos também caíram na filha, é claro. Poxa, deve ser muito legal, hein? Eu queria ver um baile pra cachorro, já vi aniversário de cachorro, mas o baile... Mas um baile, hein? Olha que bacana. Olha, na entrevista de hoje, o médico Wilson Gonzaga fala dos cuidados com a saúde, não só durante o carnaval, mas o ano inteiro eu já conversei com ele ali nos bastidores e ele vai trazer muitas dicas boas pra você que tá em casa nesse feriadão. Olha, e hoje também a gente mostra a denúncia dos moradores do bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Várias ruas precisam de asfaltos porque os buracos têm tomado conta das ruas. Olha as imagens que você tá vendo aí, sem condições, olha o buraco aí, sem condições, não passa táxi, não passa aqueles carros de aplicativo, uma ambulância não consegue trafegar nessa via. A gente vê muito lixo aí na via, olha, senhoras, crianças, quando chove, olha o bueiro aberto aí, isso é um perigo, a gente já noticiou aqui mortes, né, pessoas aí que morreram infelizmente porque durante a chuva escorregaram, caíram dentro do bueiro, principalmente crianças, é algo realmente muito perigoso. Isso aí, né, do coletivo aí pra fazer a curva, né, você, sem condições nenhuma, e esse caso nós vamos mostrar aqui no programa da comunidade. É verdade, a Emerson tem prêmios também, como o Emerson mostrou, hoje é dia de ficar bonita com as maquiagens da importadora Três Elefantes, hoje é dia de diversão, meu povo, vem com a gente. Vem com a gente. Agora, tá no ar. Olha, Mari, eu tenho um recado muito bacana pra você, nosso telespectador, você que acompanha o programa da comunidade, é o seguinte, quando toca a música, sobe o som, olha aí, ó. Essa música é a tua cara, ah. Gente, no quadro, na minha casa, agora, amanhã, estaremos no bairro Terra Nova, na zona norte da capital, e as lojas Salmo 91 vão entregar prêmios pra você, isso mesmo, vizinho da direita e da esquerda aí, você poderá ganhar os prêmios. Basta ficar ligadinho aí na nossa senha do programa de amanhã, então amanhã, prepara aí, estarei com os muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. E falando em loja Variedade Salmo 91, quero te dar um conselho pra você, nosso telespectador, que ainda está à procura de material escolar, ainda procura produtos pra você ter na sua casa e na sua cozinha. A loja Variedade Salmo 91 são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo, eu falei de tudo pra sua casa em um só lugar. Economia, praticidade, bom atendimento, são os ingredientes certíssimos da loja que está ganhando o coração do povo de Manaus e também de todos os municípios. Ó, Cidade de Deus, Manoa, Cidade Nova, São José, Grande Circular, Parque Béstor, 4 Tapajós e Mutirão, porque loja Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. O que eu mais gosto, Emerson, na minha casa agora é que as pessoas ficam esperando você chegar, né, com os prêmios do Salmo, pra conversar com a gente aqui no estúdio, é uma alegria. E não só os prêmios, também com as comidas, né, os menus. Eu adoro, olha, eu comi aquele docinho lá de cupuaçu que você trouxe, gostei, hein, ainda fila a boia e traz pra gente. E trago também. E olha, é o seguinte, cadê minha música? Porque eu, todas as terças e quintas eu estou no estúdio e quartas e sextas eu estou na rua, ao vivo, toca a minha música. E olha, eu sou minha luz, eu estava com saudade de vocês, cara, espectador, que saudade mandou um cheiro. E Mari, eu quero aproveitar e eu sempre falo aqui no programa, é do horário, né, alô, dona Aurora, e existe a dona Aurora do bairro do São Jorge. Cadê, gente? Olha, dona Aurora! Olha, que bacana! Essa é a dona Aurora do São Jorge lá na nossa querida Zona Oeste de Manaus. Isso, e eu não vou deixar de falar, né. Alô, dona Aurora, não perca a hora, são 11 horas e 6 minutos. A gente fala de carnaval e de saúde, porque nesse período de carnaval, gente, aumenta o consumo de bebidas alcoólicas. Isso todo mundo sabe, os cardiologistas fazem um alerta, o álcool está diretamente ligado ao desenvolvimento de doenças do coração. Confira na reportagem. Saborosas, criativas, quentes ou geladinhas? Essas são apenas algumas das qualidades atribuídas às bebidas. Uma caipirinha com bastante gelo, limão, vai bem, bem geladinha. Eu gosto mais de vodka com energético, gelado assim. E nesse período de carnaval é o produto que mais vende, e quanto mais mistura, melhor. São muitas as opções de drinks, tem para todos os gostos. Aí depende muito do cliente. O cliente vem aqui, quer um drink normal às vezes, aí a gente bota uma dose no drink. Aí tem cliente às vezes que quer extrapolar um pouco, aí já pede um pouco mais, uma, duas doses. Alguns especialistas afirmam que pelo menos cinco doses de bebida alcoólica são suficientes para alterar o comportamento. E o perigo é justamente isso aqui. Os famosos drinks, uma mistura de álcool com frutas e outros ingredientes. A caipirosca, por exemplo, leva vodka, limão, açúcar e gelo. A gin tônica clássica leva gin, limão, água tônica e gelo. Além das tradicionais, este bar na Zona Centro-Sul criou uma receita da casa, o Mar Vermelho, que leva chá de cranberry, maçã e canela, açúcar, limão, vodka e aperol. Este supermercado, por exemplo, tem uma adega com várias opções, desde cervejas especiais a vodkas e whiskeys. Água e energéticos também lideram as vendas nesse período. E é o momento também que você tem muita promoção, porque todo mundo já espera isso. Não só a empresa distribuidora, no nosso caso, como principalmente toda a produtora, toda a indústria, se programa durante o ano todo para ter esse período de carnaval. E é esse consumo de álcool que preocupa os médicos. Independente da pessoa não ter histórico familiar de doença do coração, sempre existe o risco de infarto e outros problemas cardíacos. Atualmente, dados do Ministério da Saúde comprovam isso. Períodos de feriados prolongados, especialmente no carnaval, essa incidência aumenta muito, principalmente por conta da interação do álcool com a bebida energética. Só que apesar dos riscos à saúde, os brasileiros começam a beber cada vez mais cedo. Para se ter uma ideia, adolescentes de 15 anos bebem quase 9 litros de álcool por ano. Consumo que supera a média mundial, de acordo com a OMS. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo mostraram o consumo de bebida alcoólica por idade. 43% são adolescentes de 17 anos, 55% jovens com até 21 anos e 61% pessoas de até 25 anos de idade. A bebida energética, por natureza, já tem dois componentes, que é a cafeína e a taurina, que já podem desencadear a arritmias. E quando associada ao álcool, além de juntar o efeito dessas duas bebidas, o indivíduo que está fazendo o uso de bebida energética consegue, ele tolera, ingerir um volume de álcool muito maior do que o habitual. Olha gente, é isso mesmo, o carnaval está aí, muitos foliões aproveitam aí os quatro dias de diversão. A gente vai conversar agora com o doutor Wilson Gonzaga, que é médico psiquiatra, está aqui com a gente. A gente viu aí na reportagem a questão do álcool ligado às doenças. Doutor, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje nessa terça-feira de carnaval para trazer muitas dicas de saúde para os nossos telespectadores, não é isso? Bom dia. Bom dia, que eu agradeço a oportunidade. A gente conversava ali nos bastidores, doutor, sobre essa questão do álcool, né? A gente explicou aí na matéria, os cardiologistas ficam preocupados porque traz problemas no coração. Além disso, quais são os problemas relacionados ao álcool? Bom, o carnaval tem uma permissão cultural de excesso e o álcool é uma das primeiras coisas do excesso. Então, dentro dessa permissão, não esquecer de alimentação e de hidratação para evitar aquela ressaca. Dentro dessa coisa do excesso também, existe essa questão de uma permissão da sexualidade. E vamos lembrar que essa permissão, ela dura quatro dias e a consequência disso pode durar bem mais do que isso aí. Doutor, a gente falava de sexualidade também antes da entrevista aqui. E a gente vê, infelizmente, crianças, são crianças de 13 anos de idade, não só nessa questão da sexualidade, mas envolvidas também com bebidas alcoólicas. É um perigo que começa desde cedo, né? Desde cedo, desde cedo. Essa questão dessa pseudo permissividade, ela às vezes transpõe os limites da própria educação da pessoa. Uma dessas questões é essa questão da infância. A infância deve ser protegida. Um dos papéis do adulto é a proteção da infância e da adolescência. E cada coisa tem seu tempo e tem sua hora. É verdade, doutor. Olha, a gente falava também, o pessoal bebe aí, as festas de carnaval normalmente entram na madrugada, vão até o dia seguinte. Muita gente esquece de se alimentar corretamente. E o senhor alertava também exatamente para a questão da hidratação também. Não só a água, a água de coco, que é um soro natural, também faz muito bem, não é? É, a água de coco, ela já é uma hidratação que também alimenta. Pela quantidade de eletrólito, ela é um bom hidratador. E é bem importante, inclusive para evitar a terrível quarta-feira de cinza. A bebida acompanhada com alimento, com hidratação adequada, ela vai evitar a ressaca. O que a gente pode destacar também, além dessa questão da alimentação e da hidratação, nesse carnaval, doutor? A gente já noticiou, muitas pessoas acabam passando mal, exatamente por conta dessa alimentação. O que mais a gente poderia destacar para o nosso telespectador, nesse feriado, hoje, que já brincou o carnaval? Ainda tem hoje, né? A ressaca só termina amanhã. E hoje é a terça-feira gorda, né? Então, assim, nós estamos cansados de ver notícias de violência. O carnaval é uma festa de alegria. Então, toma cuidado com essa questão da violência. Assim, regular sua tolerância por um esbarrão a mais. E lembrar que as pessoas estão ali para festejar, para a alegria, para um congraçamento social. Evitar a violência, evitar, principalmente, o cuidado no volante. Porque, com a bebida, com o próprio cansaço, uma noite sem dormir, os reflexos estão diminuídos. Muito cuidado para voltar para casa. E, especialmente, aqui na nossa cidade, que tem muita moto. Muito cuidado com as duas rodas aí. E aquela velha máxima, que todo mundo já conhece, se beber, não dirija. O senhor alertava também para as doenças da mente, não é, doutor? A gente tem... a gente sabe que, hoje em dia, se tornou um mal, né? Principalmente depressão e tal, essas coisas. Muitas pessoas têm receio em pedir ajuda. Mas, hoje, é o mal do século, né? Nós temos estudos estatísticos que dizem que, nos próximos 10 anos, a doença mais prevalente em toda a sociedade será exatamente a depressão e a ansiedade. E é uma doença que está avassalando a nossa sociedade. Quanto mais cedo se procurar ajuda e se prevenir, melhor, mais rápido. Não podemos encontrar a cura disso. Com certeza. Está aí as dicas, então, do doutor Wilson Gonzaga. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, nesse carnaval, dando dicas de saúde, falando sobre as doenças da mente também, questão da sexualidade, coisas muito importantes, não só no período do carnaval, mas o ano inteiro, né, doutor? Isso mesmo. O ano inteiro. Às vezes, um ato inconsequente de quatro dias pode durar muito tempo. Não só as doenças sexualmente transmissíveis, mas a vida também é sexualmente transmissível. Uma gravidez, por exemplo, pode acontecer. Com certeza. Doutor Wilson, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso programa. Eu quero saber onde é que está o Emerson, hein, Emerson? Estou aqui, Mari. Depois dessas informações super importantes para você e toda a sua família, mudando de assunto, nós também temos um recadinho muito bacana para você, nosso telespectador. E o Baldi tem um recado do Hipermeno para você. Confira. Estamos de volta para falar do Hipermeno, nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por cem reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar o Hipermeno, ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o Hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés, não podia nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, aí aliviou. Isso é Hipermeno. É resultado garantido. Por que o Hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 99430-4664. 99430-4664. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Está aí a super dica do nosso querido Valdir com o Hipermeno. Olha, gente, agora são 11 horas e 18 minutos em Manaus. A gente vai para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouquinho tem a festa da tricampeã do Carnaval de Manaus, a Reino Unido da Liberdade. Você vê aí as imagens das ruas do Morro da Liberdade, ontem na festa da tricampeã. Aí, xa xa!